Bom, agora eu estou logada como concedente de estágio, acessando o portal do concedente. Como eu falei no vídeo anterior, quando o convênio se torna ativo, o responsável pelo concedente recebe um acesso ao portal do concedente. E através desse portal ele pode cadastrar ofertas de estágio. Então, através da aba geral, do menu ofertas de estágio, ele vai poder cadastrar ofertas de estágio. Se esse responsável pelo convênio, ele fosse responsável por mais de um convênio, o sistema ia listar aqui todos os convênios dos quais ele fosse responsável. Aqui a gente só vai ter um, então vamos acessar esse convênio. Então, o que a gente vai ter aí no cadastro dessa oferta de estágio? Aqui o sistema vai exibir um resumo do convênio. A gente vai inserir um título para a oferta, a quantidade de vagas, o valor da bolsa e do auxílio de transporte não é obrigatório. O início e fim de publicação. Esse início e fim de publicação é o período que essa oferta vai estar disponível lá no mural de vagas do Vicente. Então, a gente vai colocar aqui o início e fim de publicação. A gente pode colocar um anexo com um etal, com uma imagem, um banner, o que desejar. E aí o concedente vai informar para quais cursos ele quer que essa oferta seja disponibilizada. Eu vou escolher aqui ciência da computação e aqui eu posso inserir uma descrição textual da oferta. Orientações, enfim. A partir do momento que eu cadastrar essa oferta, ela não vai automaticamente para o mural de vagas do aluno. Ela primeiro passa por uma aprovação da coordenação de graduação, do coordenador de curso para o qual essa oferta está sendo disponibilizada. Então, quando eu confirmar aqui, eu vou confirmar aqui o cadastro da oferta. E aí ela vai ficar aguardando uma aprovação da coordenação para poder aparecer lá no mural de vagas. Quando a oferta é cadastrada pela coordenação de graduação ou pela gestão da central de estágios, automaticamente ela vai para o mural de vagas do Vicente. Mas no caso do concedente cadastrar, não. Primeiro passa por uma aprovação. Então, a oferta está cadastrada. Se a gente for no consultar, aqui em consultar a oferta de estágio, a gente vai buscar, vai notar que ela aparece aqui como cadastrada. Então, eu até esse momento eu posso acessar e fazer alguma alteração. No momento que ela estiver aprovada, aí eu não posso alterar mais nada. Agora eu vou acessar com o coordenador de graduação para que vocês vejam como é feita essa aprovação da oferta. Agora, acessando como coordenador do curso para o qual essa oferta foi cadastrada, através da aba estágio, a gente vai ter aqui oferta de estágio e aí a gente tem algumas funcionalidades. Que é o cadastrar oferta de estágio, que segue o mesmo princípio do que a gente acabou de fazer com o concedente, são os mesmos dados que são cadastrados. Lembrando que quando a coordenação ou gestão cadastra uma oferta de estágio, ela automaticamente vai para o mural de vagas do de 100. No caso, como foi um concedente que cadastrou, ela já fica aqui aguardando a análise. Então, sempre que tiver alguma, vai aparecer essa notificação aqui ao lado de que tem uma oferta aguardando para ser aprovada. Então, a gente acessa a funcionalidade, a que a gente acabou de cadastrar, cadastrar e ela vai estar aqui para que a gente possa analisar. Então, selecionando aqui a analisar oferta, vai exibir aqui um resumo de todos os dados que foram inseridos lá na oferta e aí eu posso colocar aqui o status dela para aprovado. Ao confirmar aqui a aprovação, essa oferta já foi para o mural de vagas do de 100. A gente vai acessar agora com o de 100 desse curso para que vocês possam ver como ela aparece lá no mural de vagas do de 100. Lembrando que os mesmos passos podem ser seguidos pelo gestor da central de estágio. Eu vou mostrar para vocês a tela do gestor da central de estágio para que vocês vejam. Então, na aba geral, a gente tem aqui o menu oferta de estágio, onde a gente vai ter o cadastro de oferta de estágio, listar, alterar, análise de oferta de estágio e selecionar alunos apps. Então, essas mesmas funcionalidades a gente tem disponível para a coordenação de graduação também. Nós vamos acessar com o de 100 para que vocês vejam como é que aparece lá para eles a oferta de estágio. Bom, agora nós estamos acessando com o de 100. Então, vocês vão ver que aqui a gente tem um menuzinho chamado estágio e nele a gente vai ter essas duas funcionalidades, mural de vagas e gerenciar estágios. Como eu estava falando, a oferta já foi aprovada pela coordenação, então ela aparece aqui no mural de vagas desse de 100. A gente está vendo que tem duas aqui, cadastradas, mas a que nós acabamos de cadastrar foi essa. Então, o de 100 pode simplesmente visualizar essa oferta, como ele pode demonstrar o interesse em participar desse processo seletivo, através de inscrever-se em processo seletivo. Então, nesse momento, olha, é exibido novamente um resuminho dessa oferta e ele vai ter que obrigatoriamente colocar aqui o link do currículo látis dele. Se quiser, ele pode anexar também aqui um link com o arquivo do currículo dele e cadastrar-se nessa oferta. A seleção do dissente, ela pode ser feita tanto pelo concedente de estágio, como esse concedente pode enviar uma lista para a coordenação e a coordenação ir lá e setar esses dissentes como escolhidos para aquela oferta. Acessando com o concedente de estágio, ele vai visualizar aqui no consultar oferta de estágios, ele vai conseguir ver todos os dissentes que se inscreveram e selecionar quais que foram aprovados. Todo o processo seletivo, ele é feito fora do sistema. No sistema, a gente só vai indicar quem foram esses alunos selecionados. Então, aqui está a oferta. A gente vai ter a opção de visualizar essa oferta, de visualizar quem se inscreveu nessa oferta e de realizar alguma alteração. A alteração só pode ser feita até que algum dissente tenha se inscrito. Se algum dissente se inscreveu, a única coisa que vai ser possível alterar é o prazo final de publicação. Você poderia estender aí a publicação no mural de vagas do dissente, mas nenhum dado pode ser alterado, certo? Então, a gente vai ver aqui quem se inscreveu na oferta. A gente tem aqui um aluno aguardando seleção, como vocês podem ver o status dele, aguardando seleção. Aqui eu posso visualizar o currículo látice dele. Se ele tivesse colocado um arquivo, também iria aparecer aqui um ícone para que a gente clicasse e visualizasse esse arquivo. E, através desse ícone aqui, eu posso selecionar esse estagiário. Se tivesse vários, quantos tivesse aqui, eu poderia selecionar. Então, nós vamos selecionar. O sistema vai aqui exibir os dados da oferta novamente. E é nessa hora que o concedente indica quem vai ser o supervisor desse estágio. Para cada supervisor, só é possível termos 10 estagiários, certo? Então, se você tentar inserir um décimo segundo dissente para um supervisor cadastrado, o sistema não vai permitir. Isso também está em lei. Se lá no momento do cadastro do convênio, a gente poderia ter inserido os supervisores. Então, quando eu clicasse aqui, o sistema já iria listar esses supervisores. Mas, como não tem um cadastrado, você pode, nesse mesmo momento, cadastrar um supervisor. Inserindo aqui CPF, nome, RG, enfim. Então, se no momento do cadastro, no momento de selecionar esse dissente, não tiver um supervisor cadastrado, eu posso vir aqui e cadastrar. O sistema vai abrir uma telinha para que eu cadastre esse supervisor aqui na hora. Você vai inserir um CPF, o nome, vou colocar supervisor, RG. São campos obrigatórios, supervisor do estágio e um e-mail e cadastra esse supervisor. Então, automaticamente, quando eu for aqui selecionar, ele vai exibir esse supervisor que eu acabei de cadastrar. Ele já preenche os dados e eu adiciono esse supervisor como supervisor desse estágio. Você pode adicionar vários supervisores a um estágio, porque nós fizemos essa adaptação para que os hospitais, que tem alunos que fazem estágio e passam por vários supervisores, então, a gente adiciona todos eles aqui e esses dados vão todos para o termo de compromisso do dissente, do estágio. Aqui, nesse momento, a gente já cadastra o plano de atividades, por isso que dá a importância de ser o concedente do estágio que faça essa seleção do dissente. Porque, nesse momento, ele já vai dizer as atividades que o dissente vai executar lá, durante o estágio. Não impede que esse cadastro seja feito pela coordenação ou pela gestão. É apenas um fluxo para facilitar o andamento do cadastro do estágio. Então, informei todos esses dados, o dissente já fica como selecionado. Mas, aí, o estágio não está ainda ativo. Nesse momento, a coordenação vai, novamente, aprovar esse estágio e concluir o cadastro dos dados do estágio do dissente. Esse termo é gerado um termo de compromisso do estágio. Esse termo vai para a assinatura. Quando ele é inserido no sistema, aí, sim, o estágio está ativo e o aluno pode ir para a câmara. Agora, nós vamos acessar como coordenador de curso, para que vocês vejam a aprovação desse estágio. Então, agora, acessando como coordenador do curso, sempre que tiver um estágio nessa situação, onde o dissente foi selecionado, ele vai aparecer aqui como, no gerenciar estágios, vai aparecer sempre essa notificação, um pendente de análise. Então, a gente vai acessar a funcionalidade e o sistema vai exibir aqui todos os estágios que estão com alguns dados que necessitem de uma análise. A gente vai ter aqui o estágio que a gente acabou de selecionar o dissente, vai estar aqui em análise. Então, se eu abrir o menu, eu vou poder visualizar esse estágio, todos os dados aqui. A gente já tem uma prévia do termo de compromisso. E aí, a gente vai analisar o estágio. Nesse momento, eu vou dar um parecer para o estágio. Eu posso continuar como, colocar como aguardando a assinatura, onde eu vou preencher todos os dados do estágio. E aí, ele vai gerar o termo de compromisso, para que seja feita a assinatura. Eu posso manter ele em análise, estou aguardando alguma documentação, algum dado. Ou eu posso simplesmente informá-lo como não compatível. Para todos, eu tenho que informar o motivo do parecer. Então, nós vamos colocar aguardando a assinatura. E aí, a gente vai informar os dados do estágio. São esses dados que vão compor o termo de compromisso do estágio, tá? Então, nesse momento, se o convênio for do tipo, estágio curricular obrigatório ou não obrigatório, eu tenho que informar que tipo de estágio é esse que vai ser realizado. A gente vai marcar aqui um estágio obrigatório. A gente informa a carga horária semanal, se ela alterna entre teoria e prática. A gente sabe que se alterna entre teoria e prática, o estágio pode ir de 30 a 40 horas. A gente marcou como não. O valor da bolsa não está como obrigatório, porque o concedente não é um órgão público federal. O estágio, ele é obrigatório. O estágio é obrigatório, isso está em lei também. Ele não precisa informar o valor de bolsa, não precisa ser pago bolsa, nem auxílio transporte. Já o estágio curricular não obrigatório, esse valor é obrigatório ser pago. Então, nesse momento a gente informa o professor orientador. E se esse estágio for realizado dentro da instituição, a gente informa qual o setor que esse aluno vai estagiar. Se for um órgão público, a gente informa o local de estágio, porque em alguns casos o concedente é a prefeitura, por exemplo. Mas o licente vai estagiar num colégio dessa prefeitura e o convênio é firmado com a prefeitura, não com o colégio. Então, você informa qual o lugar onde ele efetivamente vai realizar o estágio. Se esse concedente for um agente de integração, aí obrigatoriamente esse campo local de estágio tem que ser preenchido. Perceba que aqui ele não está como obrigatório, porque é um órgão público. Mas se fosse um órgão público, se fosse um agente de integração, esse campo seria obrigatório, preenchimento. A gente já informou um supervisor de estágio lá no momento que o licente foi selecionado, certo? Mas eu poderia informar outros supervisores nesse momento, viu? Aqui a gente insere os horários de entrada e saída do licente. A gente não tem uma validação nessa tabela com relação ao limite de horário de entrada e saída. Isso é uma avaliação que é feita pelo próprio coordenador no momento que ele cadastra. Aqui abaixo a gente tem uma tabelinha horários do licente. Ela não está preenchida aqui, porque esse licente no momento ele está sem o horário ainda fechado. Mas aqui abaixo ele insere, ele aparece a mesma tabela que aparece no atestado de matrícula do licente. Ela é exibida aqui abaixo para que o coordenador possa comparar com o horário de entrada e saída desse licente no estágio. Aqui a gente tem que informar os dados do seguro contra acidentes pessoais. Esse é um campo que é obrigatório para a realização de qualquer estágio. Isso está em lei. Então, algumas empresas, elas não querem gerar essa pólice de seguro antes que o termo de compromisso esteja assinado. Então, a gente tem a seguinte situação. Se a empresa não tiver ainda esse número de seguro, o termo de compromisso é gerado e ele informa que essa pólice de seguro vai em anexo. Se nesse momento a gente já inserir os dados do seguro, vai sair de maneira textual. O número do seguro, o número da pólice, quem é a seguradora, enfim. Então, aqui a gente também vai informar a vigência do estágio. A gente vai dar a data de início e fim. Lembrando que o estágio só pode ser realizado até dois anos na mesma concedência. A gente vai inserir aqui. Vamos colocar como um ano. Aqui tem o plano de atividades. Aquele que o concedente cadastrou, no momento que ele selecionou o dissente, ele já vem preenchido aqui. Mas é passivo de edição, então a coordenação pode discordar e fazer alterações nesse plano de atividades. No próximo passo, ele vai fazer um resumo de tudo que a gente acabou de cadastrar. A gente tem aqui uma validação. O sistema informa que o dissente não está matriculado em uma atividade de estágio. Ele não impede que o cadastro seja realizado, mas ele já alerta que o dissente não está matriculado em uma atividade de estágio. Confirma com a senha. E aí já é gerado o termo de compromisso do estágio, com todos aqueles dados que nós informamos. Inclusive, ele diz aqui o número do convênio que está sendo usado, o nome do dissente, horário de entrada e saída, valor de bolsa. Todos aqueles campos que são obrigatórios no termo de compromisso do estágio. E aí, nesse momento, esse termo tem que ser impresso e enviado novamente para a coordenação, para que seja inserido no sistema. E só então o estágio estará ativo. Bom, nós temos outras maneiras de cadastrar o estágio de um aluno, que é o cadastro de estágio avulso e o cadastro de estágio antigo. Que é um cadastro que ele não vem através de uma oferta de estágio. O dissente não passou por esse processo seletivo, não teve que se inscrever. Mas nós vamos falar isso mais na frente em um outro vídeo. Por enquanto, a gente vai encerrando por aqui. E no próximo vídeo, a gente continua com o cadastro de estágios.